A droga foi apreendida numa casa no setor solar Buganville, na região oeste de Goiânia. Segundo a polícia, são quase 600 quilos de maconha que seriam repassados para traficantes da região metropolitana da capital. Neste caderno estariam anotações sobre a movimentação do tráfico. Os distribuidores recebiam uma espécie de pontuação pela venda da droga. Foi depois de uma denúncia anônima que a equipe do Giro conseguiu fazer a apreensão. Os policiais receberam informações que uma casa estaria sendo usada por traficantes na região oeste de Goiânia. Quando chegaram no local, encontraram no quintal um homem com uma arma na mão. O suspeito começou a atirar contra os militares que revidaram. O homem, que ainda não foi identificado, foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em um dos quartos da casa, a polícia encontrou essa grande quantidade de drogas. Com as informações no caderno apreendido, a polícia pretende identificar para quem a droga era distribuída.